Voltando a história do Zelda aqui, eu tive umas complicações, baixei um novo emulador, um novo jogo do Zelda, mas mantive o mesmo save. O novo emulador que eu baixei é só uma versão atualizada do mesmo emulador, só que agora ele tá sem um delay, não, um lag, confundi de novo esse negócio de delay e lag. Sem o lag de o som demorar pra aparecer depois de eu ter feito uma ação. Por exemplo, a Ocarina tá bem melhor, assim, quando eu tocava ela na outra versão, no outro emulador, eu apertava a música inteira e depois que eu apertava a música inteira o som passava. Agora eu aperto as teclas do Ocarina e o som sai na hora. Bom, dá pra ver que esse emulador aqui tá um pouquinho diferente, principalmente por causa das texturas no chão, que não é tão precária que nem no outro. Não, mas deve ser coisa da... 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 da room que eu... que eu baixei. Aqui eu tô me direcionando à terceira danja, que é onde eu vou fazer o... Onde eu vou conseguir a terceira pedra espiritual. Tem a coruja ali me esperando. Só que eu acabei de lembrar, agora que eu fiz o girinho, que eu esqueci de pegar o... a magia. Magia para o Link. Você vai conversar com uma feiticeira fada, ou sei lá o nome. Eu não lembro o nome dela. Ela vai te dar poderes. Isso é bom. Muito bom. Cadê? Aqui, por exemplo, esse golpe, ele vai ser carregado com magia. Isso é... Opa, quase que eu tomo um golpe aqui. Pra quem não sabe, é no alto da... No alto da montanha... Do... da morte. Que é onde... A montanha onde tá a resid... Onde é a resid... Opa, palavrinhas difícil. Tudo bem. É a montanha onde tá a Vila dos Goros. Depois de você... Fazer a danja... Do... Do... Da Caverna dos Dodongos. Você pode subir lá em cima... Que agora você vai ter a sacola de bombas... E explodir... A parede que tá na frente da caverna... Onde você vai encontrar... Aquela fada feiticeira, ou sei lá. Primeira impressão que eu tive dela... É que ela era uma feiticeira. Aí... Eu joguei um outro jogo de Zelda... E eu comecei a achar que ela era uma fada feiticeira. Acho que... O Majora's Mask... Que eu joguei... Que eu comecei a achar que ela era uma fada feiticeira, na verdade. Porque no Majora's Mask... Pra liber... Pra liber... Libertar... Ela... Você precisa... Pegar um certo número de fadinhos... Que são subordinadas delas... E... Então vai liberar... O... Você vai libertar ela... E ela vai te dar o poder. E eu... Fui muito vesgo agora, cara. Pera, pera aí. Pronto. Agora acho que dá. Não deu. Pronto, apelando. Agora dá. Agora tem que dar. Não é possível. Pronto. Agora aqui é aquele mesmo truquinho. Que... Que tava na caverna dos Dodongos. Agora vamos, 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 vamos. E aqui está... Opa! Acho que eu vou ter que trocar de escudo. Volta. Eu fiz um vídeo antes desse... Só que ele está com... Algumas... Alguns erros. Então eu resolvi não postar ele agora. Vou postar depois. Antes de... Antes de... É... Opa! Esqueci o botão que eu coloquei pra defender aqui. Ah, caramba! Porcaria! Isso aqui é o... Ruim de ter um... De ter... Uma rum defeituosa. Era pra estar essas sombras que estão embaixo de mim o tempo inteiro. Mas eu andei... Um pouco... E elas pararam de aparecer. Isso é ruim, porque eu tô mudando o que acontece. Mas tudo bem. É por isso que é bom você colocar o escudo de ferro. Sendo que eu acho que eu vou testar uma coisa. Vou tirar o escudo de ferro... Pra ver se essas sombras param de me seguir. Se elas não pararem de me seguir... Eu tô ferrado. Bom... Ah, parou! Que droga! Pera aí! Opa! Foi uma... Se aquela... Eu não sei se essas rochas queimam o meu escudo de madeira. Então... É melhor eu tirar ele. Legal que tá meteoro caindo em cima de mim. E eu tô... Eu tô me defendendo com um escudinho nas costas. Não é meteoro. É que o vulcão tá em erupção, tá, gente? São as pedras do vulcão que tão caindo em cima da minha cabeça. Bom... Mas é esse o caminho. É subindo a montanha. É no alto da montanha. Não, parei. Parei. Vamos lá. Mais uma aranha. São três aranhas. E... Lá em cima a gente vai encontrar um goron gigante. E uma... Fada. E a feiticeira fada, que nem eu disse. Coruja tá aqui? Tá sim. Mas eu não vou falar com ela agora. Deixa eu ver se aquele goron gigante tá aqui. Não. Cadê o goron gigante? Eu acho que ele só aparece quando eu tô adulto. Tchau, Coruja. Não vou falar com você agora, não. Eu não precisava ter me afastado tanto assim. Não sei o que foi que aconteceu. Pronto. Tá aqui. Pequena feiticeira fada. Pra ela aparecer, ela não vai aparecer de primeira. Se você ver, ó. A neve tá ficando verde aqui. É porque era pra ter a textura... De um símbolo da realeza aqui no chão. E ele não tá aparecendo, infelizmente. Bom. Vamos tocar mesmo assim em cima dele. Pronto. Essa é a música. E ela aparece após eu tocar essa música. E ela me concede os poderes de magia. Isso é bom. Ajuda bastante. Aquele golpe de giro... Vai pegar mais longe agora. Olha a cara de pressionado do Link. Eu nunca tinha reparado nisso. Vai pra ver. Mostrando todas as suas... Os seus vértices. Sei lá. Não tem curva nisso aí, cara. São pontas. Recuperou o meu HP. Ela sempre faz isso. Você pode voltar nesse mesmo lugar. Depois de ter pego o que ela ia te dar. Pra poder recuperar o seu HP. Ela recupera todo ele, tá? Só você saber. Eu me lembro de um... De um vídeo que eu vi na internet. De uma cena... Excluída do... Do... Zelda. Onde ela estaria ensinando o Link a soltar aquele golpe giratório. Ela seguraria a espada dele. E ele... Puxaria com tudo. E depois ela soltaria a espada. E ele giraria. Com tudo. Aí. Ah, apareceu. Se eu apertar A, aparece. Não é a da realeza. É a Triforce. Pensei que fosse da realeza. Ah, tá. Deixa eu mostrar o que eu ganhei, né? Foi isso. Esse girinho aqui. E esse... Golpe carregado. Que gasta um pouco de magia ali. Aquela barra verde. Mas se você soltar ele direto. Sem o... Sem carregar. Você não vai gastar magia. Só vai gastar magia se você parar pra carregar. Se vocês... Se vocês forem reparar. Uma parte da barrinha verde fica amarela. Que é a parte onde... Que é o que vocês vão gastar. Ao soltar o... O golpe. Eu não... Eu não gastei porque eu falei com a coruja. Ela te leva até lá... Lá embaixo. Em vez de você descer esse negócio todo. E ser esmagados por... Meteoros saídos de um vulcão. Você... Desce tranquilamente voando. Pegando uma corona com a coruja. Vamos nós. Lá vamos nós. E eu vim para... Nossa. Legal. Então tá. Valeu. Me jogou aqui, cara. Caramba. Deixa eu ver pra onde que eu vou. Ah, não tem jeito de eu ganhar um coração com aquele cara lá. Tem um cara ali em cima daquele telhado azul. Que se você subir no telhado azul e conversar com ele. Você ganha um coração. E ali tem uma escuta. Pronto. Peguei. Aqui em cima eu acho que também era pra aparecer. Uma escuta lá. Eu não sei porque não apareceu. E eu falei fino pra caramba agora. De onde saiu essa voz dentro de mim, cara? Quando eu disse que todo homem tem uma parte feminina dentro dele. Eu acho que era essas horas que você mostra pra todo mundo. Cadê? Bom, é isso. Eu peguei lá a magia. Isso é ótimo. Eu não vou falar com esse cara aqui porque eu... Eu conheço a história dele. E ele não vai deixar eu pegar essa porcaria de droga. Aquela poçãozinha verde ali no chão, ela recupera a magia. Quando você tá sem magia, você pega aquilo lá que você recupera uma parte. Eu não me lembro o quanto que é. Lá vamos nós. Vamos ver se mata de primeiro. Não, não mata de primeiro. Vamos lá. Prestar a força do... Aqui, peguei. Pronto. Legal que ele apareceu de um jeito no chão e apareceu de outro agora. Ô, filho da mãe. Pronto. Valeu pelo coração que você me tirou. Vamos embora. Fazer aquele caminho. Agora eu vou falar com a coruja de novo. Só que dessa vez porque eu sou obrigado a falar com ela. Uma coisa que eu descobri do... Do emulador. Que eu esqueci que tinha. Não, esse aqui não tem pelo visto. Mas aquele meu outro, quando eu apertava F4. Ele acelerava. E eu conseguia jogar com ele em uma velocidade maior. Claro que você tinha que ser um pouquinho mais rápido no pensamento. Mas esses caminhos longos. Se tornavam mais... Mais curtos, é claro. Mas gastavam menos tempo. Você não precisava ficar... Caminhar por grandes distâncias. Não era problema. Aqui eu vou pegar a bomba de novo. Acho que eu não vou precisar das deconotes agora. Então eu vou tirar a deconote. Mas qualquer coisa é só equipar de novo. É, eu nunca consigo explodir as quatro de uma vez. Uma escutula aqui. Oh! É, realmente. O giratório só aumenta... O... O que é mesmo? Ah, volta. Vem cá. Peguei. Só aumenta o... A distância que ele pega. Aqui temos um carinha que vem dentro dos sementes. Eu fui pegar aquela galinha pra continuar pelo caminho. Mas quando eu vi o carinha eu me lembrei. Que ele vende algo importante. Que é... As sementes que você compra. Você compra uma vez. E ele aumenta o preço em 10 rupis. Sacanagem. Acho que ele não lembra que é você mesmo que tá comprando. Ele começa a falar que tá vendendo bastante. E vai aumentando os preços. Vai aumentando o preço. Agora já foi 20. Agora vai ser 30. Depois 40. Eu não vou ter... Eu não vou ter dinheiro bastante pra comprar 40. Pronto. Fiquei com 20 mesmo. Comprei 3. Acho que vai até 15. É. Acho que vai até 15. Você compra... É... Por 150 no último. Mas vamos lá. É pra poder pular essa parte aqui. Se vocês forem ver. O rio tem correnteza. E você... Seu pulo não é longo o bastante. Na verdade ele é longo o bastante. Pra você se agarrar aqui. Mas... É meio arriscado. Você ter que voltar tudo de novo. Então é melhor você pegar a galinha. E ir embora. Ó um novo inimigo aqui. Pelo menos eu acho que eu não... Eu não me lembro de enfrentar ele nesses vídeos. Bom. Lá vamos nós. Vocês... Se vocês repararam bem. Tem um coração ali já. Tem que fazer aquele truquezinho. De você pular com a galinha. E soltar a galinha quando você encostar na parede lá. Pra poder se agarrar nela. Se não você cai... Se não você continua caindo. Pronto. Agora eu não preciso mais da galinha. Vocês não estão escutando. Mas tá uma música de batalha aqui. Por que será? Parou. Não. Ainda tá. Caramba. Por que que tá essa música de batalha? Cair. Cadê a galinha? Ali a galinha. A galinha é importante pra pegar os dois corações que tem aqui. Ali tem uns sapinhos. Ó. Ali tem um sapo. Ali embaixo. Que se você tocar as músicas que você vai ganhando com o passar do tempo pra eles. Os sapos crescem. Quando estiverem todos crescidos. Você ganha um coração também. Mas como eu não tenho todas as músicas. Acho que você ganha duas vezes um coração. Tocando as músicas do... Do... Não, não, não cai na água. 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 Não. É que ela voa quando ela cai na água. E ela vai embora. Para de fugir, sua galinha pirralha. Pronto. Caramba. Não sei por que foram colocar a galinha voando nesse jogo. Elas não voam. Pronto. Subindo aqui. Tem outro coração ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aê. Pronto. Outro coração. Eu não preciso mais de você, galinha. Sai daqui. Pronto. Vamos lá. Cair na água. Porque tem uma escutula aqui embaixo. Acabei de ver. Pronto. Subindo. Tá ótimo. Aqui tem uma passagem. Se vocês não sabem para onde, é para Lost Woods. Aqui aparece esse tapete. Que bom. Nesse emulador aparece. Então, talvez não seja erro da ROM. Deve ser do emulador mesmo. Tapete não. Esse tapete não. Essa pedra com terra batida em volta, né? Você toca a música do... A canção da Zelda em cima dele. E ele abre a passagem. Se você ver a cachoeira se divide. Você consegue atravessar ela. Não sei por que o sol está batendo. Se ele está atrás da montanha. Mas tudo bem. Fazer o que? Nem tudo é perfeito, né? Zoras do Mai. Acho que é domínio do Zora, se não me engano. É, domínio Zora. Não é mais. Pronto. Não é mais domínio Zora. Eu tirei o nome. Vocês não tem mais direito nenhum sobre esse lugar. Bom, vamos embora. Encontrar com o Rei. Na verdade, não. Não tem por que eu falar com o Rei agora. Mas se vocês quiserem falar com o Rei. Tudo bem. Por mim, tudo bem. Vamos embora. Por que que nem eu já havia falado. O caminho para vocês descobrirem a história sozinhos. E prestando atenção no que eles falam. Vocês teriam que falar com o Rei. Para ele falar que a filha dele está desaparecida. Então, logo após, vocês descobririam uma garrafa com uma carta dentro da filha dele. Cadê? Vamos aqui. Fala com esse cara. Nossa! Nossa! 20 rupis certinho. Eu tenho que ganhar agora. Ele vai desafiar para um joguinho que ele vai jogar rups. Lá embaixo. E você tem que pegar todos os rups para poder ganhar o prêmio dele. Então, lá vamos nós. Só pular aqui. Link todo o pique mergulhador. O truque para isso é só vocês mergulharem quando a sombrinha estiver em cima do rupi. Cadê o último? O último, o último, o último. Aqui. Pronto. Peguei todos. Acho que o vídeo acabou de chegar a 20 minutos. Lá vamos nós. Tem peixe aqui. Tem jarro aqui. É que eu já decorei o caminho, né? Vocês podem acabar ficando meio perdidos. Mas, qualquer coisa, é só ver o mapa ali embaixo. O azul mais claro e menos transparente é o que está em cima. E o mais transparente é o que está embaixo. Depois de ter conseguido o jogo, é só você vir aqui em cima e falar com o cara de novo. Então, vamos nós. Por mais que eles... Eu acho engraçado que eu acho os olhos uma raça bonita se ver. Só que aí eu me lembro. Caramba. É tudo... Deve ser tudo macho isso aí. Olha só o perfil deles. Eles têm uma aparência meio afeminada. Que pena. Tudo bem. Agora, aquela... Ui, cara. Eu deveria ter pulado daqui de cima. Eu não pensei nisso. Não sei por quê. Ótimo. Agora eu posso mergulhar por mais 3 níveis. Eu consigo mergulhar até 6 níveis. Antes eu só podia ir até 3 e não conseguiria mergulhar até lá embaixo. Agora eu consigo ficar mergulhando por um bom tempo. E entrar naquela passagemzinha. Que é onde eu vou... É... Ali, a garrafa. A garrafinha. Vamos pegar a garrafa. E está aí. Fala frasco vazio, mas... Opa, o quê? Já tem algo dentro. Tudo bem. Bom, vamos indo. Vocês têm a opção de não ler eles, se vocês quiserem, tá? Aqui tem um bugzinho. Você continua mergulhando... Nadando quando já está aqui em cima. Quando na verdade você deveria andar. Mas é só você mergulhar que ele... Parece que recalcula... O... A distância entre você e o fundo. E você começa a andar. Ah, eu... Eu já estava na página certa. Bom, você tira e consegue ler, né? Ó, parece que tem alguma coisa dentro desse fasco. É uma carta. Ajude-me, estou esperando por você dentro da barriga do Sr. Jabu Jabu. Ruto. Não conte ao meu pai. Infelizmente, ele está na frente da passagem... De... De poder ir para onde é que a gente vai. Então a gente vai ter que contar para ele. Acho que ela não pensou nisso. A Princesa Ruto é... É filha daquele... Reizinho lá em cima. Aquele... Peixe gigante. Não sei porque fizeram um peixe tão grande. Meu Deus. No Zora... No Majora's Mask. Tem um que é mais... Tem um cara parecido com ele. Só que ele é menor. Aí você tem que mostrar a carta para ele. Para ele sair. Isso vai demorar... Para caramba. De acontecer. Então eu vou pausar o... O... O vídeo aqui. Para quando ele tiver saído da frente da minha... Da... Da... Da passagem. Então... Até daqui a pouco. Olá. Voltei. Agora ele já saiu da minha frente. Ué. Cadê? Ah. Meu controle não está pegando. Voltei e não está pegando. Tá. Beleza. Vou ter que... Ver aqui... O que aconteceu. Pera aí. Bom gente. Eu não sei o que foi que aconteceu. Ainda não consegui descobrir. Então eu vou parar o gameplay por aqui. Porque já deu 20 minutos e pouco de vídeo já. Então... Eu só ia pegar um peixe para o próximo... Para continuar no próximo vídeo. Mas eu vou parar o vídeo por aqui. E descobrir o que foi que aconteceu. Para poder continuar. Então até mais. Falou gente. Tchau. 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 Tchau.